Bom, a gente quer fazer um agradecimento, bom, quando a gente faz um evento desse, tem muitas pessoas a agradecer, mas eu acho que as pessoas importantes são os profissionais que trabalham com a gente, porque são eles que constroem tudo, todos os detalhes, a gente imagina, sonha, idealiza, recorta foto, faz a parte de inspirações, pega exemplos, mas os profissionais que a gente colhe, eles fazem toda a diferença, esses profissionais que estão aí atrás da câmera, registrando tudo, fizeram muita diferença, então a gente quer agradecer muito ao estudo do Luciano Souza, desde o início, quando a gente idealizou o nosso casamento, a gente pensou nele, então assim, fazer com ele, se ele gostou do trabalho, mas a gente não imaginava que ia ser assim, ensaio aqui em Natal, com esse ano, com o Rukimar, com o Silvio, foi incrível, foi muito divertido, eu estava nervosa, não vou mentir, o pessoal falava, ah não, eu gosto de foto, adoro foto, nossa, quem não conhece, sabe, né, Thiago? É, mas assim, estava nervosa, nossa, como é que será que vai ser, sabe, se nenhuma foto pressar, se nada pressar, mas assim, eles três, deixaram a gente super à vontade, né, Thiago? Com certeza, eu sou uma pessoa que não me identifico muito com fotos, eu tremo, fico nervoso, eu não relaxo, eu acho que nunca fico legal, e o que vai me guardar na passagem deles com o Natal, que no dia que eu fui fazer a reunião, no dia que eles chegaram, eu estava já com o nervo na flor da pele, e a gente sentou e o Luciano falou que nós ia tomar um chope, mas antes queria conversar com a gente, eu acho que aquela conversa que o Luciano teve com a gente, junto com o Silvio, agora o Rubi, foi assim, excelente, por causa que, eu saí de lá, parece que eu tinha uma terapia de fotografia, por causa que, eu comentei com a Nelê, estou me sentindo muito bem já, para amanhã, para tirar foto contigo e para fazer o ensaio, então assim, só tenho a agradecer a eles, as imagens, os vídeos que foram feitos, foram muito bons, a gente está muito feliz, muito contente, com toda a equipe, o Luciano, desde a primeira ideia do nosso casamento, tempo atrás, a gente procurou, em 2011, a gente procurou ele, e desde aquela vez a gente decidiu, olha, não vai, a gente já tem, e a gente só tem a agradecer, e dizer para quem está olhando o nosso depoimento, aí, que vale a pena contratar esses profissionais, aí, porque, além de excelentes, são ótimas pessoas, também, para não deles, tem algo a oferecer, além da parte profissional, são pessoas nota 10. Exatamente, foi muito divertido mesmo, a gente adorou, vem bem bacana, mesmo, o ensaio daqui de Natal, agradeço muito, o Luciano Souza, o Rimar Cajurda, que viu, que viu o salto, pelo belo, entai, divertido, alegre, lindo, tá? Está lindo! E desejar, agradecer também a equipe que vai trabalhar conosco em Santa Maria, o pessoal também que faz parte lá, do dia a dia do Luciano lá, que também dá uma ajuda também lá, um abraço a todos aí, obrigado! Obrigado!